Olá meu irmão, minha irmã, é o momento de estarmos em sintonia com Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia A Santa Missa, convido você e a sua família a entrarmos juntos nesta grande barca, nesta aventura De Cristo que se faz pão, de Cristo que se faz bebida, para comermos das realidades que só os anjos podem comer A Eucaristia Ó Pai, cheio de amor, fazei que recebendo agora o vosso Filho, sombre o rei do sacramento Possa na eternidade contemplá-lo face a face Ele que convosco vive reino, não e dado do Espírito Santo Amém Querido irmão, abramos o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito para este momento E participemos da celebração Amado a fiel em Cristo, pelos jovens e velhos, filhos e jovens Presbírito, nascido na Itália em 1915 e lá falecido em 1888 Fundador dos santos salvestianos e das filhas de Maria, os criadores Ele inspirou a sua virtude no caminho da educação e da educação integral do Senhor O mesmo Jesus que inspirou esse santo a abraçar tal causa Nos faça hoje mais forte no Espírito, alegre e festivo Ao recordar a mesma palavra e da Eucaristia Vamos ficar de pé e acolher a composição de entrada A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Oh Cristo te vieste e chama os pecadores modificados Porque se veste Revenção, revenção, revenção Terceira, revenção, revenção, revenção Senhor, que Deus te fez por nós O Pai dos Mar que nos perdoa Revenção, revenção, revenção Revenção, revenção, revenção Deus, que nos perdoe os nossos pecados e nos confusa a vida eterna Amém O Deus Ó Deus, que suscitaste São João como nos pôr Para encarar o Pai dos adolescentes Fazer-nos reclamar-nos na mesma caridade Procurar-nos a salvação dos nossos irmãos Colocando-nos inteiramente ao vosso serviço Por nós, Senhor Jesus Cristo, nosso Filho que é Deus como nos pôr A Palavra dos adolescentes sobre a exigência Sempre mais grave do pecado Que traz promessas e vida tentúma Melhorizada ao se abrindo à sombra do projeto do bem O Senhor Leitura do livro de Samuel No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir Para que Davi enviou e soaram com seus oficiais e produtores da época Eles desgastaram o país dos amigas e sentiaram a palavra Mas Davi fugiu de Samuel Ora, um dia, ao entrar a dizer Levantou-se Davi de sua cama Pôs-se a passear pelo terraço de sua casa E a esconda de sua mulher Que se tornou-se Que era uma mulher que morreu Davi procurou saber Que era essa mulher E disse-lhe Que era de Tazabel Filha mítica Mulher mítica da mulher Então Davi enviou mensageiros Para que trouxesse Ela veio E entretou-se Com ela Em seguida Levantou a Tazabel Voltou para a casa Com ela Concebesse Mandou Dizer a Davi Estou grata Davi Mandou-lhe esta morte A Joá Manda-lhe Com Ias E Tatar Ele voltou Com Ias A Davi Quando Ias Chegou Davi pediu Respondência De Joá Dou Excesso Com ele Na terra E depois Dizer Peça a Tua casa E leve lá Os pés Com Ias Saindo Do Palácio Do Palácio Do Palácio Ele Inseguida E se enviou-lhe Um presente real Mas Ias Dormiu A porta Do Palácio Com outros servos Em Dando Dando Inocentá-lhe No Tão Seu Do Palácio E Dando Para Ver Na sua mesa E o Combiador Mas Ao já descer Ele No Tão Mas Ele Foi Seu Feito o seu reino. Incompreendendo os céus, esqueceu o Senhor, e não esqueceu para a sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreviu uma carta a Joá, que mandou-lhe pedações de Elias, que se arrega, colocaram Elias à frente, aonde o bate foi o mais perfeito, e abandonaram, para que sejam feridos e morram. Joá, em Sitiaba, a cidade colocou Elias no lugar, onde ele sabia que saíram os guerreiros mais famílios, porque repudiu a cidade, saíram para a caixa lá, e morreram ao custo do exército, da guerra e da vida, e morreram também por igreja, com o indietar, palavras do Senhor. Graças a Deus. Ag 41 Reverendo Ag pole Ag 1 bleed Misericórdia, Senhor, do que verás. Misericórdia, Senhor, do que verás. Misericórdia, Senhor, do que verás. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra a voz, só contra a voz que eu perdi. Misericórdia, Senhor, do que verás. 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 O Senhor despeja convosco a proclamação do Evangelho de Vosso Senhor Jesus Cristo, segundo os saudados. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse a malvidade. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda no monte de dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si, mesmo a produz o fruto, primeiro aparecem as copas, depois viram a espica e por fim os grãos que enchem a espica. Quando as espicas estavam duras, o aumento de Roma fosse quando o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, com que mais poderemos colocar o reino de Deus? E que parágoras iremos para representá-lo? O reino de Deus encontrou a demonstrada que ao ser semeado na terra, é a maior de todos os sementes da terra. Quando esse reino cresce e se torna maior que todas as urbanistas, estende ramos tão raros que os passam no céu, podem aderir a sensação de Deus. Jesus anunciava a palavra, usando muitas palavras polestras, conforme eles podiam compreender. E só eles falavam por reino de parágoras, mas quando estavam sozinhos com os discípulos, tudo explicava. Palavra da salvação. O Espírito Santo nos abra a inteligência, nos abra o coração para que possamos compreender melhor a piedra e vivem as palavras que os roubos acabaram-nos de ouvir. Viva o Espírito Santo, e cheia de ação de nossas feiras, e as que se entenda em todo o nosso coração, e lhe ação de nossas vidas, e tudo o que será criado, e o que será criado, e o que será criado, queridos irmãos e irmãs, as duas leituras, as duas leituras, se encontram no salvo, sem pericão. Misericórdia ao Senhor, por que nós procuramos. A primeira leitura, tirada no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 4, até versículo 17, versículo 17, destruído rapidamente, nós encontramos o pecado de David. David, que se levanta contra Deus, faz aquilo que é abundável. Porém, os pecados de David, não amuram o plano da salvação. No pecado de David, cada um de nós, precisa se entender. O meu pecado, não impele, que Deus realize em mim, o Seu querer, e o Seu desejo. O Seu pecado, não impele. As Suas limitações, as Suas fraquezas, as Suas debilidades, as Suas revoltas, não impele, que a obra de Deus, aconteça, na Sua vida, quanto a minha vida. Basta que nós, como a Bíblia, agradeçamos-nos essas perdigadas e fortesas, e como o Salmo do Cristo, Salmo 50, planejamos misericórdia, e compaixão, é o Senhor. Arrependo do Senhor, volto a Vim, tem compaixão de Vim, imediatamente de Deus. Desconsidera, desvaloreza, o nosso pecado, e vai ao meu povo, daquilo que lhe perdiça. a nossa alma, o nosso Espírito. Nós somos Seus filhos. Nós somos Suas filhas. Deus espera de nós, a correspondência, da Sua paternidade, e da nossa criação entre nós. É isso. O projeto de Deus, Ele se realiza justamente em nós, apesar dos pesados, porque nós somos Seus filhos. O pecado de Davi, é tudo. Primeiro, comissou. Desejou, comissou, apoderou-se da esposa, também, de, do Ipita, Urias, e de todo o tempo, comissado, por causa do perfeito pecado, da Bonté, comissou o discípulo, mata, 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 para que, então, venha até a Bontéria, se previne. da Bontéria. É assim que Davi, se apoderou de Isabeia, a esposa, do Ipita, e com ela, nasce o filho, Salomão. E depois de Davi, vamos desenrolar a descendência de Davi, chegamos até Jesus, filho de Maria. Maria casada, com José, da descendência de Davi. Assim, apesar dos pecados, esses dois pecados de Davi, Deus cumpre, e deve, entregar a salvação, a humanidade inteira. Faz, portanto, que Davi, nascer Jesus, o Cristo, ungido, conforme a Sua Palavra. Daí, nós chegamos a uma conclusão, Deus é fiel, o nosso Deus, é um Deus que, jamais, Ele se atrapalha, jamais Ele se encontra, contra nós, jamais Ele, retrocede, a Sua Palavra. Deus, quando fala, a Sua Palavra, está a Palavra. É a partir dali, que, tem aquela expressão, prova no culto, causa, ou seja, Deus falou, todas as causas, que, não há nenhuma cláusula, que escapa, ao projeto, e à vontade de Deus, com a graça de Deus. Por piores, se nós sejamos, Deus é fiel, e Ele nos ama, mais nos nossos filhos. Deus ama em nós, aquilo que lhe pertence, e detesta em nós, aquilo que não vem em Deus. O pecado, não vem de Deus. A graça, sim. A graça, vem de Deus. O Espírito, que nos move, vem de Deus. A alma, que nos move, vem de Deus. O corpo, vem da terra, vem da terra. E é com o corpo, que nós entramos em contato, com, justamente, o pecado. Então, somos convidados, hoje, a olharmos para esse texto, e dizer, o corpo da vida, misericórdia em coração, é o Senhor. Senhor, convém vos olhar sobre Ti. Não permita, aquilo que o pecado, me afaste de Vós. Não permita, que as minhas fraquezas, as carências, as meditações, as necessidades, deste mundo, me atrapalhem, me afastem de Ti. Senhor, é minha graça, Senhor. a primeira coisa. A primeira coisa. A segunda coisa. Senhor, realizai em mim, o vosso medo. De que forma, é que Deus, quer dizer em nós? O Seu querer, a Sua vontade, e o Seu medo. Jesus conta esta palavra. Muitas vezes, a gente pensa, que o reino de Deus, vem, consensivamente, grita, feita as mentais, relata, te convosco, na frente de Deus. Ele é silencioso. e hoje, diz a parábola, de Marcos, capítulo 4, versículo 26, até versículo 34, Jesus diz, é como uma semente, lançada na terra. O atletor, simplesmente, lança as sementes. Agora, o processo, da genitalização, do crescimento, da floração, dos tempos que acontecem, que surgem, não competem ao homem, competem a Deus. e por isso, que cantamos, laçai as sementes. Nascendo as sementes, vamos, perdemos uma mulher. Outros vão comer. A nossa carne, é a nossa missão. Terminada a nossa missão, fiquemos, consulcamos, deixemos que Deus, se encarregue o resto. Muitas vezes, nós queremos salvar, a vida do peito. Não, passamos o peito. Só isso. Nós, nós veremos, que algumas pessoas, que começam a ver, o que nós fazemos. Se nós, contarmos, com o recebimento, do peito que nós fazemos, nós seremos, os que hoje, os mais desgraçados, de todos os todos. O reino dos seus, e o peito, tão caro, como que nós, a Deus, é uma palavra, com a Deus. É como um grande constar, nação da terra, e que ninguém nasce neles. Mas ela vai crescendo, vai se desenvolvendo. Ou seja, nós conquistaremos o céu, a partir de pequenas coisas, gestos concretos. E mesmo, São João Bosco, nos ensina a mais saber esses gestos concretos. São Bosco é aquele que, na postura da formação de jovens, os adolescentes, valorizou o homem, nos pequenos detalhes. Valorizou as crianças, nos pequenos detalhes. Não atribuiu, não tocou a curiosidade. Aliás, dentro da curiosidade, muito trabalhou um, para apostar na imitação integral do homem. São João Bosco, inspirado, 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 como são, mais dispensadas, fundam os saliseanos, que é um grande movimento, uma grande congregação, que aposta na formação da juventude, formação integral, que valoriza o mercado, que reduziza as fraquezas, as debilidades, e faz das fraquezas, as debilidades, das alianças, uma força para cumprir o projeto da educação. e, associado aos grandes, pedagogos, como, por exemplo, Luiz Costa, e a gente já viajera, como, então, ele reforça a educação das crianças. Por isso que a população dos saliseanos, ela é uma das melhores populações, e aposta na formação integral, da humanidade, com os jovens. Por quê? Justamente, porque, são famosos que entenderam, que o lembro dos seus, não começa a ficar grande, começa a ficar pequeno. Se você quiser formar o homem, não é a partir da universidade, não. A universidade dá suporte àquilo que se aprendeu, na educação, nas séries iniciais. E é justamente isso que São João 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 fez. Comer, por comer, os seus, é curto com a semente. Criança que vai crescer. Criança que vai se desenvolver. Criança que vai tornando o uso da razão. Mas, a partir, justamente, daquilo que Deus semeou, daquilo que Deus realiza através daqueles que estão na frente. são os professores. São as professores, que é a profissão mais desvalorizada, na sociedade atual. Porém, Deus, não cessa, realizar, o Seu projeto. E estender o Seu reino, a todos os campos do mundo. Por meio, desses, encaçados, profissionais, da sociedade, que são os professores, que são como nós, como os professores, a fim de que, dentro das nossas debilidades e fraquezas, não saibamos para usar os pequenos detalhes dos outros e nas outras, porque são esses pequenos detalhes que não compõem o cenário do desenvolvimento e da realização do reino de Deus entre nós. e daquilo apreendamos, justamente, o tomar consciência dos nossos pecados, das nossas fraquezas, e dizer, Senhor, tem compaixão de nós que somos pecados. E com Ele também apreendamos, Senhor, apesar dos meus pecados, não se sempre realizarem o nosso projeto de amor, de salvar, de libertar, a humanidade, o que fizeste dentro da vida, dando-lhe um descendente, que é o alto e o alto, o princípio e o fim, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao princípio e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, com o pão de Deus e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, amarela a Deus no BRASA. Glória ao Pai, amarela ao Pai, amarela ao Pai, amarela ao Pai, amarela ao Pai, Pelos agentes de pastoral e pelo serviço das comunidades recentes, Pelos governantes e políticos despreocupados com as consequências de decisões erradas e injustos recebidos, Pelos casais felizes, pela experiência dolorosa da infidelidade e conjugal, Pai do Senhor a Vossa graça. Pelos agentes de todos que vivem com o fruto de seu trabalho desejo, Pai do Senhor a Vossa graça. Convido, ó Padre das nossas reflexões e ateias que se estiverem conforme a Vossa vontade. Com Cristo nosso Senhor. Amém. Com Cristo nos sentem. Com Cristo nos sentem. Com Cristo nos sentem que sim a vida para isso nos lembramos. Com Cristo te levantarmos de nós, Senhor. O amor e o brinquedo. Comença na terra. Com trabalho, carinho e amor. Oh, é early Senhor, oh, é early Senhor. Oh, é early Senhor, oh, é early Senhor. Os Espíritos doem a bendita, a paz e filhos de antigo almas. A nossa oferta, que é nova festa, a nossa dor, que é o Senhor transformar. Oh, recebe o Senhor. Oh, recebe o Senhor. Oh, recebe o Senhor. Oh, oh, recebe o Senhor. Orar em paz e mostre o nosso sacrifício. Seja sempre por Deus todo o Senhor. Recebemos o Senhor por as mãos e 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 as mãos. Amém. 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 Se o seu caso, Senhor Santo, sabe levar o teu pé à criança, será revelado depois de todos os nossos pecados. Fazer distinto e demora o mundo. Eis o mistério da terra. Amamos e queres, Senhor, as nossas mãos. Reprovamos a nossa ressurreição. Vindo Senhor Jesus. Saudando o pós-vindor e a morte que nos trouxemos em nosso Filho, irmão, seamos ao Pai, o pão da vida e o grau da salvação e nos agradecemos por vir os formais amigos que estarem na Vossa presença no Senhor. Recebida-se em glória a Vossa Pé. Que em nós nos suplicamos que possamos o Pai do Pouco do Santo Cristo, sejamos reunidos com os filhos do Santo e do Senhor. Vindo Senhor Jesus. Vindo Senhor Jesus. Amém. 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 Correio de Deus, que tirais o pecado, vem de verdade, verdade, irmão. Correio de Deus, que tirais o pecado, mas nunca mais a vossa. Amém. Felizes, que estup畫am-nos para a senha do Senhor, eis o poder de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu posso sentir que ele fez e melhorar, mas a descerca ou passar a disciplinação. Amém. 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 é que a primeira sexta-feira do mês, a próxima sexta-feira, isso não vai estar mais além do nosso, não é? Então, o único momento é dar uma oportunidade da gente parar com a palavra que é a pessoa hoje. Para o ano, nós, o povo popular da oração, não poderíamos estar, tentar aqui, para dirigir algumas palavras, algumas palavras na final, com os sete anos que passaram no mundo. Apesar de muitas situações, portamos uma família, que, como todas, criam e escurrem, mas não dá muito certo. Isto é ser a vida de Deus. Para quem serve a Deus, goia o povo, entende como é difícil a vida de Deus. todos os atentes que procuram passar pela porta extrema, sempre encontram o pé entre o lado, para não fazer desistir. Mas, com fé e amor, conseguiríamos vencer, porque tem a nossa força. E, na verdade, o peito leva. Padre, não sei se o senhor lembra, quando chegassem até aqui, eu fiz uma mensagem que dizia, atravessasse tantos amigos, para ficar encaminhada. Agora, nós desejamos que, ao ocultar algo mesmo, vocês a encontrem ao horizonte, uma família que me apoia com carinho, entre o amor. Ou mais, pedimos desculpas por nossas faltas, e te agradecemos, coração. Pedimos, a salveira, ao fogo, do sagrado coração de Jesus, que te abençoe, e que seja muito feliz, em com a nossa morada. Também, os votos, ao outro lado, da coração. Nosso muito obrigado, e então, a unidade, pastoral, é de nos entregar uma leva na cima. Por favor. Aplausos. 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 Atenção Obrigada. Sabe o que é bonita? A gente não vai conversar aqui para falar sobre o nosso comentário de hoje. Valeu! Em um grupo de oração da Rainha na Paz, quero agradecer por estes quatro e quatro anos de modificação juntos. Por toda dedicação, carinho, apoio, por este movimento da LCC, da Renovação da Atemática de Adó. Movimento que o Senhor conhece e participe. Queremos agradecer por todos os eventos que ocorreram a nossa palavra, eventos como Arcais, Diocesano, Galóriais, e também por todo o seu trabalho, de que pastorais foram formados, como a Pastora, que sentimos pastorais da Esperança, pelo grande mundo de coroa em minha família, pela missa da Catequese e com os personagens de Sida, da Petrinho e pelo amor de Almeida. Te admiro muito por ser alguém que não para, sempre envolvendo com as listas da Catequese, pelas minhas salvas que parecem pelas ruas da nossa comunidade. Nunca teremos feliz. Mesmo diante da literatura, sempre sofrido. Quero agradecer também por nos trazer o Centro de Jericó, um evento que nos deu muitas bênçãos, muitas graças, muito milagre e cura, como pudimos ter seguro. A restauração de casamentos, cura do câncer, milagres de outra vida e muitos outros. Por isso, nosso muito obrigado, por toda a sua dedicação com a gente, que você seja muito feliz na sua nova missão. Deus me abençoe, que o Espírito Santo me ilumine, e que Nossa Senhora esteja sempre à sua frente, e proteger com o seu nome estalhado. Meu amor, muito obrigado. Aplausos 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 E muito obrigado pelas palavras que a senhora irmã da LCC dirigiu a mim e também a todas as patologias que ela conhece na última hora Ora, verdadeiramente somos Jesus E que a gente chegou até aqui e somos Jesus A gente sai daqui sem palavra, sem recebimento, sem raiva, sem nada Daquilo que o povo se personalizeu Porque quem realmente conheceu Jesus e se deixou partilhar por Ele, por o seu coração Ele não preleva, não considera absolutamente nada Daquilo que poderia ser no vínculo da misturação ou no vínculo da tristeza Porque das suas santas chaves foram os meus braços E é nisso que o Espírito tem por mais ou menos seguir o mundo sempre Sei que é difícil, sempre é com Jesus Mas também é impossível Porque com a sua graça e com a sua graça nós somos fortalecidos Senão Paulo não tem a limite do vosso naquilo que me contarece E esse que nos contarece, é Jesus Então, obrigado por este sacramento do coração de Jesus Que vocês me oferecem E verdadeiramente eu amo a minha curatina Tive uma imagem de sacramento do coração de Jesus Não que eu, não que eu, não que eu não tivesse a devoção ao sacramento do coração de Jesus Mas hoje, sair daqui com essa imagem que eu olhei Com muito gosto E a boca ali dentro da pensada E em todo e qualquer lugar onde o Espírito peça para estar ali Porque é ali no ponto que eu encontro o suspenso, a força Para poder combater o outro lado Guardar a fé E terminar com esse amarelo Em meio das minhas fratezas Em meio das minhas dificuldades Amém? Amém! Amém! O nosso auxílio está na noite do Senhor E desde o céu e da terra O Senhor prova sobre nós O seu olhar e o seu parqueza de vós O Senhor que faça brilhar no seu ojo sobre nós Nos protege seu do quarto Nos livre de todas as internidades físicas, vitales, psicológicas Que Ele proporcionem a paz entre a caminhar dos nossos brazos e nossas vidas Aproximar-nos cada vez mais Do seu amor saboreando O quanto Deus é bom Que Ele nos abençoe Por todo o poderoso O Pai, o Filho E o Espírito Santo Amém Conforme a todos Vamos em paz O Senhor se apontar Amém Olá meu irmão Você acabou de participar Da Santa Missa Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvada A sua Mãe Maria Santíssima Como é bom alimentar-se Do corpo e do sangue De Jesus Cristo Nosso Senhor Que você tenha Uma ótima jornada Deus abençoe Proteja Beija e guarde E até a próxima Celebração Eucarística Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto